Para o time do horrível, o Campeonato Brasileiro da Série D já começou. Os jogadores estão empenhados e treinando forte. Muitos pensam em jogar e conquistar a vaga para a Série C. Mas para os jogadores dentro de campo, o importante será a união. Estamos tendo continuação no trabalho. Está muito bom. Agora é domingo, vamos fazer contra o Sampaio. Botar todo o trabalho dentro de campo para ver se unir todo mundo para dar certo, para continuar a preparação para começar o Brasileirão. Continuar treinando forte, obedecendo taticamente os treinos do professor Josué, do professor Zecão. E manter essa pegada para que possa chegar no início da Série D e já ter uma posição certa. Continuar mantendo esse ritmo que, fé em Deus, possa agarrar uma chance no time titular. Ninguém tem a posição de titular garantido. Mas se depender dos jogadores, a união do River vai fazer a diferença dentro de campo. Todo o elenco já começou a se entrosar e dentro de campo também está todo mundo se dando de bem, todo mundo se respeitando, que é o mais importante. E então, todo mundo com respeito, é sinal que o time vai se entrosar mais rápido e vai estender dentro de campo. Todos são bastantes amigos dentro e fora de campo. Eu acho que todos vão brigar com unhas e dentes para que possa garantir uma vaga no time titular. Mas todos treinando no mesmo objetivo, que é ser campeão da Série D. O união é o que diz o goleiro Jefferson, que faz parte do quarteto de goleiros da equipe Tricolor. Para ele, quem for titular estará em bom lugar. Não tem aquele que vai sair titular ou não, mas acredito que é aquele que sair e vai defender o River com coração. O time do River treina hoje no estádio Albertão. Fará o seu primeiro coletivo até o amistoso contra a equipe do Sampaio. Mas para o técnico Josué Teixeira, o importante é a torcida do River estar no estádio incentivando o time Tricolor. Vai ser importante, até para os jogadores novos que estão chegando, conhecer a força da torcida do River e dar uma confiança maior para as competições que nós vamos enfrentar esse ano e no próximo ano. Então, a gente tem que estar em sintonia com a torcida. Durante o treino do River foi observada a ausência do atacante Eduardo. Mas a ausência tem uma explicação. O atacante está na França, resolvendo um problema de transferência para poder atuar na equipe do River dentro do Campeonato Brasileiro. O Eduardo foi pegar a rescisão dele na França. É uma forma até de acelerar todo esse processo de registro do atleta. Porque depois, acho que a janela é dia 14 e a gente vai ter pouco tempo para inscrever o atleta. Então, eu sei que ele resolva, traga logo a rescisão para poder dar entrada e na época da abertura da janela a gente consiga fazer a inscrição. O certo mesmo é que o time Tricolor, o atual campeão piauiense, treina forte, com o único propósito, balançar a rede adversária. Uau! Uau!